Copo com Red Lego Copo com Red Lego Um olhar de serpente Com o dedinho na boca Ela rebola em minha frente Fica fazendo charme Só pra me provocar Sabe que comigo a joelho Eu tenho que rezar Sobe na mesa Quando ela fica louca Brinca de vira-vira Se perder beijando a boca Toda gostosa De sainha rodada Ela tá por cima É a mais top da balada E ela desce Sobe Faz cara de anjinha E ela sobe E desce Dá mais pra capetinha E ela desce Sobe Faz cara de anjinha E ela sobe E desce Dá mais pra capetinha Pra cantar com a gente Nosso padrinho Cristiano Araújo Chega pra cá Chega de Thiago Essa mulher é terrível Como um pouco Com um pouco red label Olhar de serpente Com um dedinho na boca Ela rebola em minha frente Fica fazendo charme Só pra me provocar Sabe que comigo a joelho Eu tenho que rezar Copo com red label, olhar de cerveja Com um dedinho na boca ela rebola em minha frente Fica fazendo charme só pra me provocar Sabe que comigo azul eu não tenho que rezar Sobe na mesa quando ela fica louca Fica de virar, virar, se perder, beijar na boca Toda gostosa de sainha rodada Ela tá por cima, é a mais top da balada E ela desce e sobe, faz cara de anjinha Ela sobe e desce, dá mais pra capetinha E ela desce e sobe, faz cara de anjinha Ela sobe e desce, dá mais pra capetinha E ela desce e sobe, faz cara de anjinha Ela sobe e desce, dá mais pra capetinha Essa mulher é terrível de arrecatear Ficosa demais Quem gostou dá um gritão aí Que bacana gente, show de bola Tchau